Amigos do Portal, já estão sempre lá fora. Bom dia. Olha, de final de semana passada até o Brasil Comente e daqui por diante, a gente tem pautado mais do tema político, porque a gente sabe que os demais problemas que acontecem na nossa cidade e no Brasil é oriundo de políticas desastrosas. Por exemplo, questão da segurança que violência tem tudo a ver com as políticas mal feitas ou não feitas. Então, com o objetivo de levar a você, meu quarento, a oportunidade de uma melhor escolha, nós queremos dar a todos, sem distinção, a todos os que pretendem o cargo público na cidade do Floriano, um espaço no JCM 24 horas. Isso nós começamos há poucos dias, antes a gente evitava esse tipo de tema, mas mal ou bom, bom ou ruim, político é mais que é necessário. Estamos aqui com o irmão Carlos Antônio, ex-vereador de Floriano, líder sindical dos taxistas, evangélico e que é pré-candidato a prefeito da nossa cidade. Estamos aqui com ele. Primeira pergunta que é a de praxe a todos. Por que o senhor é pré-candidato a prefeito de Floriano? Bom dia, Temílcio, bom dia, minha querida e amada cidade de Floriano. Como homem público, como vereador que fomos já por quatro mandatos, presidente da Câmara, todos nós, eu acredito que o homem público, e aí no caso da cidade de Floriano, tem o desejo de administrar um dia a sua cidade. O irmão Carlos Antônio, que sempre foi pautado no trabalho, nós desejamos administrar, ter uma oportunidade de administrar, se for da vontade de Deus sendo eleito, a cidade de Floriano, da forma que sempre o irmão Carlos Antônio trabalhou. Como diretor do mercado, superintendente de trânsito, vereador, sempre procurando fazer o melhor para o nosso povo, principalmente o povo mais humilde da cidade e também do interior. Bom, vereador, nós estamos, vou chamar de vereador, muito bom prazer, a oposição está sempre para a reunião, porque nós sabemos que quanto maior o número de candidatos, com certeza favorece e até garante a eleição do atual gestor, a oposição dividida em cidadania. No andar da carruagem, decorrendo o processo político, existe a possibilidade do senhor declinar da pré-campanha do PP para o outro cargo? Veja bem, nós falamos muito em união da oposição, nós falamos muito em partido e eu não vejo alguns pré-candidatos falando dos problemas de Floriano. O nosso interesse de ser prefeito da cidade de Floriano é para resolver os problemas da cidade de Floriano, que são muitos, administrar não é fácil, nós entendemos dessa forma, mas nós queremos ser prefeito para ajudar a resolver os problemas de Floriano. O nosso foco é a nossa pré-candidatura, oficializar a nossa candidatura. Agora, na política, você nunca pode dizer não. Tudo pode acontecer na política brasileira. E o irmão Carlos Antônio é um homem de diálogo, eu não tenho inimigo político nenhum aqui na cidade de Floriano. Se tem, está incubado. Eu não tenho. Eu sempre trabalhei no diálogo, fazendo amizade com todos. Evidentemente, futuramente, dentro de um contexto aí, se houver uma possibilidade de uma conjuntura para o bem de Floriano, para aqueles que querem resolver os problemas da cidade de Floriano, para aqueles que amam a cidade de Floriano, evidentemente que nós vamos conversar. Agora, nunca venha colocar aqui a faca na minha garganta, porque nem eu e nem o meu filho vereador é assim, porque nós somos políticos simples, pobres, não temos condição financeira, e vim colocar aqui, pressionar, nos pressionar, para nós desistirmos da nossa pré-candidatura. A nossa pré-candidatura está firme. Nós temos um grupo. É o maior grupo da cidade de Floriano. Você sabe que o meu maior grupo é o povo. Eu sou o único pré-candidato da cidade de Floriano que há nove meses estou visitando os bairros, zona rural. E o mais importante é a boa receptividade que o irmão Carlos Antônio está tendo nessa sua pré-campanha, nessa sua pré-candidatura aqui com o prefeito da cidade de Floriano. Bom, vamos aqui para o povo. O Mário Duarte está dizendo o seguinte, só acho que política não é emprego para as pessoas estarem querendo viver dela. O que você diz isso? Concordo perfeitamente. O gestor, o político, o vereador, o vereador, o deputado estadual, federal, senador e governador, ele é um empregado do povo. Ele não pode ser dono nem da prefeitura e seja lá qual é o poder. O William está dizendo aqui que Floriano está cheio de candidatos ruins, um pior que o outro. É, quem viver verá. Nós, quem conhece o trabalho do irmão Carlos Antônio, quem conhece a forma do irmão Carlos Antônio trabalhar, todos sabem que o irmão Carlos Antônio sempre foi pautado no trabalho. Um exemplo que está aqui, quando nós fomos superintendentes de trânsito da cidade de Floriano. Pegamos um trânsito desorganizado, acidente toda hora, organizamos o trânsito da nossa cidade, sinalizamos a nossa cidade de Floriano e deixamos um trânsito em paz. Infelizmente, hoje acontece acidente toda hora. O Ribamalunes, o Ribamal, você está dizendo aqui o seguinte, quem não foi aprovado como vereador não vai ser aprovado como prefeito. Me permite só fazer uma observação aqui no seu comentário, porque ele falou, e é verdade, que ele fez o fato de mandar-se e elegeu o filho para se exercer. Então, não deixe de ser uma forma de aprovação. Mas já que está o comentário... ...na cidade de Floriano, uma cidade mais importante do estado do Piauí. Um vereador, uma pessoa simples, pobre, no meio dessas férias, dessas grandes lideranças, foi eleito quatro vezes. Elegemos o nosso filho, então, com certeza, tem algum serviço prestado na cidade. E o meu filho hoje, sem menosprezar os demais vereadores, mas é um vereador de prova, é um homem que vive diariamente em contato com as pessoas, reivindicando ao executivo os problemas da cidade de Floriano. Então, eu hoje não tenho nenhum arrependimento de ter apontado o meu filho vereador da CIN, porque eu entendo que ele é um dos grandes vereadores dessas cidades. Irmão Carlos Antônio, muito obrigado, já ter sido 24 horas e sucesso aí na sua jornada. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, parabenizar você por esse trabalho importante que você faz na cidade de Floriano, de levar as informações dos problemas da cidade de Floriano para a nossa população. Deus abençoe a você, a você, Florianense, eu não tenho vaidade pelo poder, estou simplesmente como pré-candidato. Quero ser candidato para ajudar a resolver os problemas da nossa querida cidade de Floriano. Um forte abraço a todos e Deus abençoe. Amém. 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 Amém.